vou mostrar hoje aqui pra vocês meu pé de manga palmer olha, deu umas belas mangas aqui estão ficando bonitas a Ju tá ali a Ju tá com a Baby Alive hoje a Ju que fez esse vestidinho olha gente, aí deu essas mangas palmer aqui elas estão ficando bem grandes a primeira vez que ele dá a manga que ele inflora, dá a manga tem outra aqui de trás tem outra ali em cima olha gente, só que esse pé de manga aqui ele é plantado no solo ele é plantado aqui no solo não é plantado em vaso isso aqui foi foi a primeira frutifa que eu plantei aqui no quintal eu sempre tô podando ele pra ele ficar pequeno pra não sombrear as outras coisas a hora que eu colher essas mangas aqui eu vou fazer uma poda nele porque meu espaço é pequeno e não tem como deixar um pé de manga grande aqui no quintal olha que as mangas bonitas bom, tem esse pé de manga aqui plantado no solo deu algumas mangas no ano que vem eu acredito que ele vai dar mais manga ainda só que você que não tem espaço aí pra plantar um pé de manga aí no no chão você mora num apartamento e quer ter um pé de manga você é apaixonado por plantar frutifras e hortas aí igual nosa aí será possível eu cultivar um pé de manga em vaso? hoje eu vou estar respondendo essa pergunta mas ajude aqui pra vocês vou estar mostrando uns pés de manga que eu tenho em vaso aqui então vamos lá vou mostrar dois pés de manga que eu tenho aqui no vaso olha as nossas goiaba elas são bem bonitinhas vou mostrar ali pra vocês o pé de manga no vaso olha os nossos tomates olha aí gente pé de manga plantado aqui num num vaso de 20 litros esse é o manga palma também bem bem grande vai crescer né papai olha aí pra você que mora em apartamento é possível sim você cultivar um pé de manga aí olha esse é meu pézinho olha lá do tamanho da Ju olha lá do tamanho da Ju mais ou menos é mais grande que o que é olha gente num vaso de 20 litros você vai conseguir manter seu pé de manga aí como o pé de manga é um uma árvore que fica bastante grande tem raízes bem grossas aí pra você manter o seu pé de manga aí no no vaso de 20 litros você tem que deixar ele pequeno sempre tá podando sempre podando sem muitas galhas deixar ele bem pequeno pras raízes também ficarem pequenas aí aqui no vaso de 20 litros você vai conseguir manter ele aqui por uns 3 anos agora o vaso ideal aí que eu recomendo pra você plantar um pé de manga seria a partir de 50 litros um vaso de 50 litros você vai conseguir manter um pé de manga aí por um bom tempo por uns bons anos aí no seu apartamento no seu quintal aí se for maior que 50 litros melhor ainda mas a partir de 50 litros já dá pra você plantar seu seu pé de manga esse aqui é é de 20 litros esse pé de manga aqui vingou duas mangas olha como aquelas estão bonitas e eu também adoro manga a Julia gosta muito de manga esse aqui é é o manga espada o manga espada é assim mesmo esse aqui não é doença não a característica do manga espada é ele escorre algumas nóidas nele mesmo olha aí olha o pé de amora pé de amora da Julia e tem outro pé de amora mesmo bem grandão olha gente esse vaso aqui é de 60 litros esse pé de manga que vingou três mangas espada ó pai esse pé ficou tão grande saindo fez uma sombra em cima deus mesmo eu sempre procuro tá podando ele aí pra ele não crescer muito olha o que tá saindo olha ali tá saindo ali na areia a melancia a gente olha o que a beba lá e vai achando o chão a Ju com a com a florzinha dela a vinca eu tenho a branca de também as maçãs tá ficando grandinho aqui ó que bonitinha as maçãzinha aqui da Ju é isso aí gente só mais um vídeo aqui pra mostrar pra vocês que é possível você ter pé de manga implantado num vaso pequeno vai produzir manga sim pra nós que gostamos de cultivar e deixa o like e se inscreve no canal tchau 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 Tchau.